Seis, seis, sinalizou alguém? Não. Eu matei um. Matei dois, sinalizou? Não, não. Céu, o que que é essa, pai? Que mira é essa? Que talento é esse? Que gameplay? Mano, olha o mais do cara. Então, você podia rilar a gente, né? Pegar meu card aí embaixo. Gift card.